Estás aqui Vendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui Mudando o destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando o milagre Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformado em nossas vidas Te adorarei 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 Estás aqui Estás aqui Estás aqui Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Mesmo que eu não veja, tu fazes Mesmo que eu não sinta, tu fazes Nunca parou, sei que estás fazendo Nunca parou, sei que estás fazendo Mesmo que eu não veja, tu fazes Mesmo que eu não sinta, tu fazes Nunca parou, sei que estás fazendo Nunca parou, sei que estás fazendo Mesmo que eu não veja, tu fazes Mesmo que eu não sinta, tu fazes Nunca parou, sei que estás fazendo, nunca parou, sei que estás fazendo Mesmo que eu não veja, tu fazes, mesmo que eu não sinta, tu fazes Nunca parou, sei que estás fazendo, nunca parou O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Aleluia, aleluia Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és